Hello everyone, it's me, Anderson Santos. Esse é o Plano de Estudo Doutorado, número 1, 2021. Vamos fazer duas semanas juntas, né? A semana 2 e a 3. Na semana 2 nós vamos tratar de the importance of English, a importância do inglês. E vem trazendo pra vocês o verbo to have. Né? Logo, antes de começar nos exemplos, eu vou mostrar pra vocês aqui uma figura, vou mostrar esse brinquedo, esse carro. Então, como é que eu diria, eu tenho um novo carro? Então, eu falaria, I have a new car. I have a new car, né? Escrevendo dessa maneira aqui. I have a new car. Ok? E, você tem um novo carro. You have a new car. Né? Aqui, vamos colocar aqui. You... Vou colocar aqui. You... You... Have... A... A... New car. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se... Se... Fosse você. Se fosse ela. She... Has. She has. She... Has. She... Has a new car. Né? Então, isso é a diferença dele. I have. Né? She has. Então, quando você... Dá uma olhadinha nos exemplos aqui. Você vai perceber que... Eu tenho... I have a new car. He has a new car. Né? Né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Has. Por causa do pronome. He... She... She has a new car. He has a new car. Assim como... I have. You... We have. You have. They have. Por que que tem essa diferença? Porque o verbo have, ele é irregular. Então, aqui na terceira pessoa, singular. Né? Quando se associa ao rishit, vira resse. Né? Isso é singular. Beleza? Tô mostrando o exemplo aqui. Nessa semana, você vai associar aí a leitura de imagem com o cartum. Então, veja o exemplo do cartum aqui. João, como se diz em inglês, o gato caiu na água e afogou-se. Ah, fessura. Isso é fácil, né? Então, o que que o João fez? O João fez uma mistura aqui do inglês. Né? Com os sons aí. Com o som que o gato faz. Então, o João, ele... Realmente, ele não sabia a resposta. Então, o que que acontece? Aqui, tá pedindo pra você explicar a importância do inglês no cotidiano. Né? Então, aí, tá pedindo qual é a frase que seria a correta para você marcar. Então, eu tenho aqui... The cat fell into the water and drowned it. The lion, o leão. The cat fell into the water and... O que tá falando lá, né? Que foi a brincadeira que o João fez. The cat fell into the water and drowned it. Você vai descobrir qual é a resposta correta e vai marcar. Aqui na questão 2, né? Tá pedindo pra você usar o have e o have. Então, basta você observar qual é o sujeito que está aqui atrás para você descobrir se é réz ou réz Você não precisa nem saber a frase inteira Se você olhar lá João pode ser substituído por qual pronome? Por ele? Por ela? Por rio? Por xi? Ou por ai? Então, dependendo do que está aqui atrás, você vai colocar réz ou réz Então, é só olhar o sujeito O sujeito aqui é o seu ponto de partida, tá bom? Então, exercíciozinho bem tranquilo Você não vai ter dificuldade para fazer Vamos para a segunda semana Understanding the image Semana 3 Caro estudante, nesta semana você vai praticar a linguagem não verbal O que é não verbal? Seria a imagem Especificamente a imagem e a leitura dessa imagem E reconhecer vocabulário Identificar o assunto referente à imagem E construir ideias a respeito de profissões Então, eu tenho aqui a imagem Então, analyze the image to answer the question Eu tenho a imagem aqui de um médico Mais alguns remédios Mais alguns remédios Mais alguns remédios Imagenzinha aqui do kit remédio E ele está dizendo Como podemos fazer esse agradecimento em inglês Reflita um pouco sobre o assunto e escreva em inglês o que você diria a eles Então, você vai fazer uma frase em inglês aqui agradecendo ao médico O que você diria para o profissional de saúde Aqui na questão B Nós temos Complete as frases abaixo com as palavras da caixa Depois escreva o que diz a frase em português Então, eu tenho aqui All You All do Eu tenho você Tudo E faz Aqui eu tenho as palavras Tenho Obrigado For 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 You Você Então, aqui você vai Além de responder Você vai traduzir a frase Tá bom? Bem tranquilo E aqui É um exercício de relacionar Complete as frases usando o vocabulário abaixo Então, eu tenho aqui A nurse works Onde é Que é nurse? A nurse é A enfermeira Onde é que ela trabalha? In a bank? In a bank In a store? In a hospital? In a hospital? In an office? No escritório? In a restaurant? In a restaurant? In a restaurant Então, assim você vai identificar aqui Cada profissão e relacionar Tá bom? Você vai pegar O restante da frase aqui E vai colocar Aí pra completar Onde é que cada Pessoa Trabalha Beleza? Beleza? Thanks for what Bye bye See you Na last class Bye 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 Tchau, tchau.